E agora no quadro Vida de Domador, o Vitor Bornet mostra o procedimento de doma racional. E hoje com o cavalo russo. Vida de Domador. Oferecimento Arasforte. Bom dia. Hoje o quadro Vida de Domador me trouxe a Panáquatira, município de São José de Ribamar. Enfrentei asfalto e estarei a carroçal para chegar nessa propriedade e conhecer o cavalo que vou começar o processo de doma. O cavalo russo. Chegando ao local, fomos recepcionados pelo Sr. Domingos, que falou um pouco sobre o cavalo e logo em seguida foi me mostrar o animal. Meu primeiro contato com o russo foi tranquilo, me deixando passar a mão nele sem problemas. Mas logo se mostrou bem assustado com a minha presença. Então comecei a rodá-lo um pouco com a corda que ele estava amarrado. Notando que a corda estava apertando seu pescoço, parei e troquei por um cabresto com a guia. Logo começou a dar sinais de submissão, lambendo e mastigando. Então me abaixei em sua frente, mostrando respeito e que posso ser vulnerável também. Comecei a passar a mão no seu dorso e na barriga para tirar as cócegas, me deixando até massagear suas patas dianteiras. Chegou a hora de tentar montar. Fiquei sobre o seu lombo e comecei a tocar seus quartos com minhas botas. Quando toquei numa região mais sensível, ele reagiu pulando, então desci dele. Tentei novamente e a reação foi a mesma. Até eu consegui fazer com que ele andasse sem pular. Finalizo, agradeço o cavalo e deixo para continuar o trabalho no dia seguinte. Por ser um animal muito dominante, o cavalo russo não deixou eu montar hoje. Mas isso é normal, nem sempre a gente consegue montar no primeiro dia no cavalo. A doma racional baseia-se em técnicas onde não traga trauma e estresse para o cavalo. Talvez se eu tivesse continuado o processo, tentar montar nele da forma que ele estava, já cansado, teria trago um trauma para esse cavalo. Então foi melhor parar por aqui e continuar no próximo dia. O segredo para o sucesso em qualquer trabalho com cavalos é saber interpretar a linguagem do animal. Hoje o nosso Fique Sabendo irá falar sobre o que dizem as orelhas dos cavalos. Orelhas inclinadas e voltadas para frente, quer dizer que o animal está atento e está concentrado ao exercício. No processo de doma, quando ele manifesta essas orelhas dessa forma, quer dizer que ele está prestando atenção no que a gente está fazendo e ele está pronto para responder as minhas exigências. Uma orelha voltada para frente e outra voltada para trás. Demonstra que o cavalo está confuso, não está entendendo o comando que você está dando. Durante um processo de doma, se acontecer essa situação, é ideal que você recomece o comando. Você pode estar dando comandos contrários para o cavalo e ele não está entendendo. Orelhas para trás, voltadas para trás. O cavalo está desconfiado com alguma coisa que ele não está conseguindo enxergar. Então ele bota a orelha para trás para ele puder saber de onde está vindo o ruído. Orelhas voltadas para trás e abaixadas. Cuidado! Essa situação pode estar demonstrando que o animal está com uma agressão iminente. Ele está querendo intimidá-lo, então apenas querendo demonstrar um mau humor. Durante o trabalho, se o cavalo fizer essa situação das orelhas abaixadas, orelhas para trás e abaixadas, pode demonstrar que ele não está gostando daquele exercício ou que ele pode estar sentindo alguma dor, algum incômodo que está fazendo com que ele pare aquele trabalho. Orelhas caídas para laterais demonstram cansaço ou até mesmo doença. Então se o seu animal tiver com as orelhas caídas, se você forçou muito o exercício, pare naquele momento, pois o cavalo já está bem debilitado, está bem cansado ou ele pode estar apresentando um sinal de alguma doença. E para um bom relacionamento com os equinos, para um bom convívio com os cavalos, é interessante que você aprenda a ler o que as orelhas dizem, a ler os comportamentos e o que a linguagem corporal do cavalo fala. Então entenda o que o seu cavalo está querendo lhe dizer, para que você tenha um relacionamento harmonioso com o seu animal. E você também pode ficar participando do nosso fixamento. Mande suas dúvidas para o e-mail Vida de Domador 2014, arroba hotmail.com que responderei para você aqui no quadro.